Música Música Que a família comece e termine Sabendo onde está E que o homem carregue Nós outros da graça de um Pai Que a mulher sejam céus E perdura, conchema e calor E os filhos E que os filhos conheçam a faça que trabalhou E agradece a esse Deus, meu Deus Agradece pela tua família Pelo teu trabalho Pela tua vida, pela tua história Música 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 Guerreiras de fé, com suas máscaraixadas, escreve histórias de vida Mulheres que geram vidas e não deixam a vida parar Mulheres possuem mistérios com simples gestos do olhar Mulheres de todas as cores, são belas, mas sentem suas dores Mulher que sabe rezar, mulher que sabe lutar Da luta pra ser pranto, para o outro transformar Mulheres, mulheres Mulheres, rezam e choram, um beijo da Deus proteção Que cuide de sua família e abençoe esta nação